olá meninas e meninos a maratona está chegando ao fim hoje nós vamos gravar que muitas pessoas me perguntaram muitas não é porque eu coloquei que eu ganhei presente da minha mãe quando ela veio aqui né a minha mãe linda maravilhosa e ela me deu algumas coisas umas coisas que era dela e ela me deu uma cor sinal já estou usando muito que é esta blusa que vocês estão vendo uma delas é a blusa que depois eu vou colocar outra eu mostro melhor pra vocês vou colocar outra para mostrar outra vou colocar outra blusa quiser tá aí eu vou separar que as coisas que ela me deu que ela me deu várias coisinhas assim e o ian também ganhou e combina super com ele a mãe adora a minha mãe primeiro por ela ter vindo aqui no final do ano segundo por ter gravado aquela maratona de vídeos muito foi uma semana inteira foi muito gostoso e o maior presente mesmo foi ter tido ela aqui com a gente no final do ano né além dos dos presentes que mas a presença dela foi muito é o presente o maior mesmo foi a presença da gente passando o na rua no novo ano novo ano novo já aproveita e dá um like deixa aí seu like é muito importante a gente não pede a tua like não tá que o like é muito importante para todos nós youtubers tá sim é porque é uma maneira de a gente saber se vocês estão gostando do vídeo e é uma maneira também de ajudar a gente dentro do youtube de colocar o nosso vídeo cada vez mais para cima quanto mais like mais ele vai estar nos indicados comentários visualizações tudo né no youtube é um conjunto no conjunto mas o like é muito importante por isso para a gente por uma vez mais subindo que o youtube a nossa cunha faz sempre assim então já não esquece então vamos mostrar vamos lá gente então vamos mostrar pra vocês o que minha mãe deu pra mim pro ian tá ela me deu essa rasteirinha olha que linda gente olha o detalhe ó ela é muito boa com as pérolas ó e fica lindo no pé eu amei 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 ó olha que gracinha olha o detalhe ó linda né aí ela deu pra mim também esse lápis ó de olho aqui com o contador ó que legal esse perfume por que gente ela me trouxe o tati pra mim o vidro inteiro só que eu fui pôr no banheiro escapou da minha mão e espati foi no chão aí ela pegou e deu o perfume dela pra mim eu falei que eu não precisava e ela me deu gente olha isso esse aqui é o florata florata da boticária é uma delícia esse perfume gente eu adoro o tati também do boticário aí ela me deu essa blusa que vocês estão vendo direto eu usando ela no vídeo ela é regata ela tem esse detalhe aqui eu amei ela é super fresquinha ó olha só tá vendo lá tem essas pedrinhas aqui ó eu amei eu tô usando ela direto no vídeo como vocês podem ver e o ian olha o que ele ganhou não podia ser nada mais nada menos do que os mímios sim com certeza ó o shampoo e o condicionador olha que gracinha gente e ele amou porque ele ama os mímios eu amo o mímio e o dele já tava acabando né o seu shampoo o meu shampoo já tá acabando olha só que legal ele é muito bonitinho gente olha depois fica de decoração também olha que fofo como fica fica muito legal tá vendo ó olha que legal e amou amei ó mames acertou em cheio ó agora eu vou mostrar pra vocês o forno peraí gente minha mãe me trouxe esse forninho elétrico era dela ela só usou uma vez ela não gostou ela falou que demora pra assar não sei o que lá eu adorei no tanto que eu fiz várias coisas assadas nele eu não achei que demora tanto pra assar acho que depende do tamanho do que você coloca pra assar né ó ele é elétrico né lógico ó ele tem aquela parte de dourador né que aqui você coloca é embaixo e em cima só embaixo ou só em cima aí aqui é os minutos e aqui é o tempo né 250 graus né 200 graus 250 aí você escolhe ele nada mais é um air fry né vamos dizer a realidade ele lembra um air fry né porque ele tem o tempo igual ele apita igual quer ver quando mexe aqui ó ó tá vendo ele faz esse barulhinho quando desliga e ele vem com a grade e vem com a bandeirinha uma menina falou ai mostra seu forninho não sei o que lá e ó tô mostrando pra vocês tá vendo eu amei eu tô usando muito ele ó ele é da Black Decker Black Decker Black Decker sei lá como é que fala Black Decker e a gente amou gente eu tô em love eu tô fazendo muitas coisas no meu forninho essa aqui é a orquídea que minha mãe me deu no aniversário lembra ela aqui ó porque ela tá secando essa parte aqui eu não sei porquê acho que vai trocando não sei essa partezinha dela ó tá sequinha ó não sei nem o que eu tô mostrando gente tô tentando arrumar aqui ó tem outra aqui também que tá secando e tem essas que nasceram olha que gracinha tá vendo e a gente quer agradecer mamis porque a gente amou eu já não sei minha câmera desligou eu não sei onde ela parou porque ela tem vontade própria ela desliga a hora que ela quer ela cansa e pronto vou desligar e eu quero agradecer minha mãe a gente tá usando muito o forninho a gente adorou eu super recomendo né eu não sei isso é de pessoa pra pessoa mas eu amei o meu forno eu tô usando muito aliás tudo que minha mãe me deu a gente tá usando muito né a minha blusa o perfume o Ian com o shampoo dele que ele adorou e esse forno é pra nós né pra mim o Ian pra todo mundo que faz né que todos nós vamos usar e nos beneficiar dele e vocês também com receitinhas que eu trago que nem a cafta que eu já fiz nele aqui então é isso espero que vocês tenham gostado porque eu amei beijos pra todos beijos pra mamis linda e até a próxima tchau não esquece então